Vem pra minha cama de solteiro, vem pra minha cama de solteiro Sua boca é solteira, mas grudar na linha de segunda a sexta-feira Quer desapegar de mim, né? Mas não vai ser fácil assim, sabe por quê? Eu sou a curva da sua vida torta, eu sou o probleminha que cê gosta Sou o que te enrola embaixo dos lençóis Você pode até rodar, rodar, gostar de outro beijo Mas se não resiste a minha cama de solteiro Você pode até rodar, rodar, gostar de outro beijo Mas se não resiste a minha cama de solteiro Mas se não resiste a minha cama de solteiro Vem pra dividir comigo nele pra você Eu sou a curva da sua vida torta Eu sou o probleminha que cê gosta Sou o rolo que te enrola embaixo dos lençóis Você pode até voltar, voltar, gostar de outro beijo Mas cê não resiste a minha cama de solteiro Mas cê não resiste a minha cama de solteiro Você pode até voltar, voltar, gostar de outro beijo Mas cê não resiste a minha cama de solteiro Mas cê não resiste a minha cama de solteiro Você pode até voltar, 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 encontrar outro beijo Mas cê não resiste a minha cama de solteiro Mas cê não resiste a minha cama de solteiro Você pode até rodar, rodar, gostar de outro beijo Mas cê não resiste a minha cama de solteiro Mas cê não resiste a minha cama de solteiro E vem pra dividir comigo o que eu estou a dizer E vem pra dividir comigo o que eu estou a dizer